Música Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Luiz Paulo e Dr. Deodalto que altera a lei que trata do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. O objetivo é ampliar a abrangência do artigo que fala sobre a substituição tributária do imposto. O texto anterior suspendia a aplicação do regime de substituição tributária nas operações de saída interna, por exemplo, de água mineral, leite, laticínios, vinhos espumantes, prossecos, cachaças, bebidas destiladas e fermentadas, entre outros produzidos no Rio de Janeiro. O parlamentar inclui na suspensão do regime os itens produzidos fora do Estado. Segundo o autor, a medida visa solucionar uma questão jurídica sobre o tema. Ele ressalta que a substituição tributária é um instrumento de arrecadação e fiscalização que não acarreta em renúncia de receitas. A matéria recebeu quatro emendas e retornou às comissões. Com isso, nós vamos fazer com que o produtor local do Estado do Rio de Janeiro tenha o mesmo nível de competição de quem está fora. Porque o interno hoje pratica uma alíquota de 20. Quem é externo e está no Rio Log, que é um incentivo fiscal, trabalha com 12. 20 é muito maior que 12, é quase o dobro. Então, você mata o produtor interno. Então, quando esse projeto vira lei, o Estado do Rio de Janeiro vai ganhar muito. Por quê? Porque o operador que está fora do Estado, joga o produto aqui dentro, ele se acredita na diferença de 20% para 12%. Ele se acredita em 8%. A partir de agora, não vai se acreditar em nada. Então, a gente vai deixar de ganhar, porque vai deixar de perder, no meu entendimento, só no leite, quase 500 milhões de reais. O plenário também aprovou 223 projetos que concedem medalhas e diplomas a autoridades e personalidades. Entre eles, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, o técnico do Fluminense Futebol Clube, Fernando Diniz, o jornalista e presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, e o ator e apresentador, David Brasil. Foi aprovada também a prorrogação da comissão especial que estuda a reabertura do Cineclube de Macaé. Os parlamentares vão continuar os trabalhos por mais 90 dias. Na sessão extraordinária, os parlamentares analisaram o projeto do governo que altera a lei que criou o Fundo Orçamentário Temporário, uma contribuição que deve ser paga pelas empresas que recebem incentivos fiscais do Estado. A ideia é excluir a indústria de carnes e derivados, como os frigoríficos, da obrigatoriedade de depósito no fundo. A proposta recebeu uma emenda e retornou às comissões. Também foi discutido o projeto do deputado Luiz Paulo, que regulamenta o poder de polícia, que deve ser exercido pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, sobre a atividade de exploração e produção de petróleo e gás no Rio de Janeiro. Entre os objetivos do poder de polícia estão proteger, defender e conservar o meio ambiente, monitorar a exploração e conservação dos recursos naturais, prever a correção de falhas e garantir o diálogo com empresas petrolíferas, controlar atividades que representem risco à vida e ao meio ambiente, proteger a saúde, o bem-estar e a segurança da população, e proteger as atividades econômicas e sociais da região, entre outros. O texto, que também estabelece a cobrança de uma taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás, recebeu 15 emendas e retornou às comissões. A CIDADE NO BRASIL